Acidente registrado durante a tarde de hoje aqui na rodovia Luiz Rosso em Criciúma O corpo de bombeiros através da sua ambulância do ASU está se deslocando neste momento com a vítima Trata-se de um militar do exército, do 28º GAC Ele estava vindo com a motocicleta dele quando ele colidiu Inclusive está aqui, essa moto, a placa de Araranguá, ela está aqui na nossa frente Aquele carro, Honda City, acabou batendo nela, nessa motocicleta O fato é que é o seguinte, segundo informações, a moto estava muito perto Uma testemunha informou que ela estava bastante perto da parte de trás desse veículo E aí o que acontece, para que o nosso telespectador possa entender Como é que foi esse acidente? Ele foi assim, os dois estavam vindo de lá Eles vinham sentido do centro para a quarta linha O City na frente e a moto atrás Só que a moto estava um pouquinho colada, como eu disse atrás Estava um pouquinho perto Então o que aconteceu foi que o City foi fazer essa volta aqui Essa volta aqui onde nós estamos, Carioca Essa aqui, o veículo, para entrar para cá Porque aqui ele entraria, exatamente E aí o que aconteceu foi, a moto, ela foi bem na hora ultrapassar Na hora que essa moto foi ultrapassar, aconteceu portanto a colisão Bateu a moto, deu para ver que ele quebrou Não sei se fratura, os bombeiros fizeram um atendimento aqui no local Mas deu para ver que a perna foi quebrada desse militar aqui E a motocicleta dele, ela permanece aqui E não parece assim que esteja muito danificada Ela não ficou muito danificada, a moto Essa é a verdade, a moto ficou praticamente sem qualquer situação Sem qualquer situação, essa moto ali A parte de trás, do lado esquerdo do veículo Ficou um pouquinho danificada, dá para ver ali Foi bem onde bateu, porque ele ia ultrapassar Na hora que o motocicleta foi fazer a ultrapassagem Ele acabou efetuando a colisão Nós conversamos e nós temos todas as informações A polícia militar ainda não chegou aqui Faz pouco tempo, alguns minutos só Que os bombeiros foram notificados E a gente, como sempre, chega junto com os bombeiros aqui Ou no máximo um pouco depois Então a PM ainda não chegou Mas a gente conversou com pessoas que viram O carro que vinha atrás, por exemplo Pessoas que viram a exata ocasião desse acidente E eles nos informaram isso Nos deram essas informações De que ele foi ultrapassar bem na hora em que o carro Ia fazer essa curva, portanto Para entrar aqui, para o interior aqui Segundo informações, uma empresa, enfim Aqui, nas proximidades Essa era a direção que esse veículo iria fazer O fato, então, um acidente registrado aqui em Criciúma A vítima foi conduzida para o hospital O problema, ele reclamava bastante, era da perna O restante estava tranquilo Um pouco de escoriações nos braços, pelo tombo Ele caiu, ele chegou a voar uns 5 ou 6 metros Mas o que mais chamou a atenção mesmo foi a perna Ele reclamava bastante da perna Porque, como eu disse, ou quebrou ou até mesmo fraturou Porque eles colocaram tala, enfaixaram Talvez até mesmo fratura na perna dele Mas quem vai dizer isso vai ser o hospital Esse acidente foi registrado Às 2h20 da tarde 2h15 da tarde Em Criciúma, desta quinta-feira